Eu tô com um monte, tô com a terequinha, meu ponte por não Fala pra que se tu se focou, mano A zaninha, zaninha, o jay jay na bronca, tá mandando pra gostosa Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair na pinó Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair na bronca por não gostosa Vai cair, 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 vai cair